e aí agora pega uma posição vinha boa aí vou descer o arara o balão bonito foi de bola oito e aí e aí o gordinho tá lá na boca lá agarrado lá eu consigo filmar 18 aqui Agora, deixa eu sair, deixa eu sair menos de volta. Aí eu vou descer a saída dele, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, ela começa a pegar a bandeira, quando pegar a bandeira eu vou filmar a bandeira. Aí, que coisa linda, mãe, aí, olha isso, olha isso, olha a saída, Valdecinha, que coisa bonita, aí, 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 olha a saída, que coisa linda, maluco, lindo, 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 aí, aí. Show de bola, perfeito, balão. Aí, bate com a guia ali, Ramon, bate com a guia pro lado de cá, pra ela abrir. Oi.